Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião de hoje, que consiste exatamente na audição da Senhora Secretária de Estado do Orçamento no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2019, que me apraz cumprimentar, agradecer a presença, recordar os termos em que a audição decorrerá. Portanto, à Senhora Secretária de Estado estão atribuídos até cerca de 10 minutos para uma apresentação inicial, após o que se procederá à audição propriamente dita, atribuindo aos grupos parlamentares 5 minutos para colocarem as suas questões, seguidas de resposta individualizada, isto é, resposta após a colocação das questões por cada grupo parlamentar por parte da Senhora Secretária de Estado, e havendo essa vontade, uma segunda ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar com resposta conjunta, e ainda havendo essa vontade acrescida, de 2 minutos por Sra. e Sra. Deputado a título individual, que corresponderá a uma resposta conjunta, correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos a todos e a todas as Sras. Deputadas, e, sobretudo, uma palavra de saudação à Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, dava de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado. Faça favor, a palavra é a sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a Conta Geral do Estado 2019 está hoje aqui em discussão, num momento e num contexto muito distinto daquele que tornou os seus resultados possíveis e que parecem tornar esta apresentação e discussão extemporâneas. Mas estamos certos que é muito atual e oportuna, pois os resultados orçamentais de 2019 foram e têm sido determinantes no último ano e meio. O ano de 2019 é aquele em que se registrou o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa. Foi o culminar de uma trajetória sustentada de consolidação das contas públicas, a par da reposição de apoios públicos e de prestações sociais desde 2016. Foi também a demonstração que é possível reforçar a proteção social, aumentar o investimento, melhorar a qualidade dos serviços públicos e, em simultâneo, equilibrar as contas públicas. Porque um país com contas públicas equilibradas é um país mais resiliente, com mais capacidade de fazer face a crises, como a que vivemos desde março de 2020, com a crise pandémica provocada pela Covid-19. Antes da crise económica provocada pela pandemia, a economia portuguesa crescia há 27 trimestres consecutivos e apresentava um equilíbrio macroeconómico inédito, finanças públicas sólidas, com o primeiro excedente orçamental da nossa democracia, desemprego baixo e contas externas equilibradas. A Conta Geral do Estado de 2019 mostra-nos uma evolução consistente e sustentada que foi iniciada em 2016 e consolidada até 2019. Conseguimos sair do procedimento de déficit excessivos, cumprimos todas as metas orçamentais desde este período com uma evolução positiva ao nível da execução, alcançámos um crescimento sustentado da economia e diminuição do desemprego para mínimos desde 2003. O peso da dívida em porcentagem do PIB caiu de 132% em 2016 para 117% do PIB em 2019, uma redução significativa de 15 pontos percentuais. Registrou-se uma diminuição significativa dos encargos com juros. A taxa média de financiamento da dívida reduziu 0,9 pontos percentuais. Mas importa salientar que os resultados orçamentais aqui apresentados não foram obtidos à custa dos rendimentos dos portugueses, bem pelo contrário. Foram acompanhados por medidas de recuperação e reforço dos rendimentos dos portugueses, do aumento do emprego, de mais direitos e melhor proteção social. A Conta Geral do Estado de 2019 vem corroborar o sucesso das medidas implementadas pelo Governo nos últimos anos. Há aposta na melhoria dos rendimentos, seja pelo aumento gradual de salário mínimo, pelo descongelamento de carreiras ou ainda pelo aumento das pensões e pelo reforço das prestações sociais. Contribuiu em grande medida para os resultados que constam da Conta Geral do Estado de 2019. Ao mesmo tempo, estes resultados foram acompanhados por uma diminuição do peso dos impostos no PIB em um ponto percentual, ao longo do período entre 2015 e 2020, situando-se em 24,3% do PIB em 2020. Em 2015, era 25,3%. Demonstramos que era possível mudar o paradigma, com resultados positivos nas contas públicas e na vida dos portugueses, diminuindo o peso dos impostos e, em simultâneo, aumentando rendimentos e proteção social. Senhoras e senhores deputados, em 2019 registámos o primeiro saldo orçamental positivo na Conta das Administrações Públicas, o primeiro saldo positivo em democracia, tendo o saldo primário ascendido a 3% do PIB. E não é demais referi-lo. A melhoria do saldo orçamental das Administrações Públicas de 0,4 pontos percentuais foi alcançada com o contributo da despesa, redução do peso da despesa pública do PIB, de 0,7 pontos percentuais do PIB, que compensou em mais do que o dobro a diminuição de 0,3 pontos percentuais da receita total, sendo que a receita fiscal diminuiu 0,4 pontos percentuais do PIB. Importa destacar que o acréscimo do montante de formação bruta de capital fixo, em cerca de 224 milhões de euros face ao ano anterior, para um peso no PIB de 1,9%. No sentido inverso, destaca-se a diminuição dos encargos com juros. No que respeita ao saldo estrutural, assistimos em 2019 a uma melhoria de cerca de 2 pontos percentuais, montante superior, em dobro, ao que consta do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Este movimento demonstra ainda que o Governo tem prosseguido uma política contracíclica, dada a variação positiva deste indicador durante o período de expansão económica. Como referi, a consolidação orçamental permitiu o seguimento da redução do rácio de dívida pública em porcentagem do PIB, aumentando desta forma a confiança dos mercados, contribuindo para a estabilidade financeira nacional. Em consonância com os anos anteriores, o total de pagamentos em atraso na Administração Central diminuiu significativamente, tendo-se registrado em 2019, uma quebra de 39% face a 2018 para o valor mais baixo em 5 anos de 313 milhões de euros, tendo diminuído mais de 34% em 2020 para 208 milhões de euros. Deve ainda ser destacado o grande reforço do Governo em acolher uma grande parte das recomendações do Tribunal de Contas, de forma a melhorar a qualidade da informação relacionada com as finanças públicas. De facto, cerca de 64% das recomendações feitas em 2017 foram acolhidas, das quais cerca de 70%, 26 das 37 acolhidas, correspondem à fiabilidade das demonstrações orçamentais financeira, dos elementos patrimoniais e dos sistemas de gestão e controle. Apenas 15 recomendações ainda não tinham sido acolhidas, sendo que o Tribunal de Contas reconheceu em sede da audição que algumas recomendações têm implicações de natureza mais estrutural, não sendo implementáveis no exercício. Por último, destaca as reformas em curso, no que diz respeito às finanças públicas. A implementação do SNCAP. Em 2019, cerca de 1.200 entidades prestaram contas através deste regime, já ultrapassado esse número em 2020. E a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, com impacto no Orçamento do Estado para 2021, no relatório do OE, nos mapas de lei e nos mapas informativos, com informação mais detalhada ou nova informação, como o quadro de políticas invariantes ou os investimentos plurianuais estruturantes. A implementação da Lei de Enquadramento Orçamental constitui, aliás, uma prioridade, e estamos a trabalhar no sentido de reforço da Unileu e dos respectivos recursos. Destaco a integração da reforma da gestão financeira pública, uma medida de modernização e simplificação muito relevante no PRR, acompanhada de uma mudança de coordenação e do modelo de governação da Unileu. Mas, senhoras e senhores deputados, voltando ao início da minha intervenção, não é extemporânea a discussão da Conta Geral do Estado 2019 e muito menos da evolução muito positiva das contas públicas portuguesas desde 2016. Porque estamos todos a viver um momento único, de uma exigência inigualável, com outros períodos de crise, com uma pandemia à escala global, com impactos muito significativos nas contas públicas. Não tenhamos dúvidas que o ponto de partida de Portugal, quando começou a pandemia, em termos de contas públicas, foi fundamental para os apoios concedidos em 2020 e em 2021. termos partido de uma situação de contas públicas positivas, faz e continuará a fazer toda a diferença na capacidade de resposta às consequências da pandemia, na adoção de medidas de apoio ao emprego e aos rendimentos dos portugueses, de uma forma responsável e sustentada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos dar início, então, a esta audição. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, faça favor, cinco minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, em 2019, foi alcançado, como referiu, o primeiro assistente orçamental da democracia portuguesa. Isso é absolutamente factual e, apesar da sua reduzida dimensão, nós não o desvalorizamos. Eu repito, nós não o desvalorizamos. Mas é importante saber como é que se chegou a esse resultado e com custo, se for caso disso. Ora, o que a Conta Geral de Estado de 2019 nos revela é que esse saldo foi obtido, essencialmente, à custa de dois fatores. Por um lado, uma receita superior à projetada, sobretudo ao nível da receita fiscal e contributiva, e, por outro lado, uma despesa inferior à projetada, muito por força da sub-execução do investimento público. Quanto à receita fiscal e contributiva superior à projetada, dirá o Governo que ela é o resultado do crescimento económico. Pois é, mas isso, Sr. Secretário de Estado, não invalida pelo menos que possamos fazer cinco considerações a este propósito. A primeira é que foi o Governo, e não foi a oposição, quem na proposta do Orçamento de Estado para 2019 assegurava uma redução da carga fiscal. Mas o que a realidade nos mostra é que, em 2019, a carga fiscal aumentou 0,1 pontos percentuais face a 2018 e levando-se para um novo máximo de 34,7% do PIB. Diga-se, um novo máximo histórico da democracia e da ditadura, se quisermos recuar no tempo. Uma segunda nota, para dizer que se gosta ou não deste indicador, e nós sabemos que ele tem as suas limitações, uma coisa também parece certa, é que se o PIB subiu, mas o peso dos impostos e contribuições sociais ainda subiu mais, isso significa que a receita contributiva e fiscal subiu mais do que a atividade económica, pelo que quem paga impostos, paga-os de uma forma cada vez mais elevada. Terceira nota, assinalar que em 2019, o peso do IRS e dos descontos para a Associação Social na Folha dos Trabalhos Nacional, subiu comparativamente com 2018, colocando Portugal no 13º lugar entre os países com as cargas fiscais sob o trabalho mais elevadas da OCDE. Quarta nota, o crescimento económico que o Governo exibe, como uma medalha e que a Senhora Secretária de Estado também o fez, talvez não seja assim, estava à grande ideia. E porquê? Na verdade, nós não vemos como podemos celebrar um crescimento económico desta grandeza, daquilo que obtivemos ainda em 2009, sabendo que todos os 15 países da coesão, ou seja, aqueles que têm rendimentos per capita abaixo da média europeia e com os quais nós nos podemos comparar, cresceram mais do que nós. Recordar também que em 2019, a Grécia ultrapassou Portugal, passou a Portugal o testemunho do pior crescimento económico no grupo dos 15 países da coesão. Quinta nota a este respeito, dizer, Senhora Secretária de Estado, que em 2019, se olharmos para o PIB per capita em paridades do poder de compra, notamos que ficámos abaixo entre os 27 Estados-membros da União Europeia, tendo sido inclusivamente ultrapassado pela Ituana e pela Estana. E, portanto, entre os países da União Europeia, nós estamos a empobrecer. Um segundo fator que permitiu a obtenção do excedente orçamental foi, como referi, uma despesa inferior à projetada, muito por força, não apenas, mas muito por força, da pronunciada sub-execução do investimento público. Senhor Estado de Estado, o Governo afiançou-nos um crescimento do investimento público, equivalente a uma subida de 10% face a 2018, basta ler o relatório que acompanhou a proposta de Estado de Orçamento para 2019. E este deveria ter sido qualquer coisa como 4.853 milhões de euros. Ora, não foi nada disto que aconteceu na realidade. E o que a realidade nos mostra é que em 2019 o investimento público ficou 44,4% aquém do orçamentado. Por investir ficaram aproximadamente 1.000 milhões de euros. Ora, em termos absolutos, já agora referi tão bem, tal como já tinha acontecido em 2016, 2017 e 2018, também em 2019 o investimento público continua abaixo daquilo que foi realizado em 2015, ou seja, no último ano da governação do PSD-CDS-PP. 60 milhões de euros abaixo desse valor. Significa isto, portanto, Senhor Secretário de Estado, que o orçamento orçamental foi conseguido em boa medida à custa da deterioração da qualidade dos serviços públicos prestados. E repare, não somos só nós que o dizemos. O próprio Conselho Económico e Social afirmou perentoriamente no seu parecer e se não fosse também a realidade o confirma. Em 2019, Senhor Secretário de Estado, os portugueses não tiveram melhores serviços públicos, tiveram piores serviços públicos, tiveram serviços públicos no mínimo e isso se achar foi particularmente visível no setor dos registros, no setor dos transportes, no setor da saúde e no setor da educação. Dizer ainda e para terminar, Senhor Secretário de Estado, que diretamente relacionado com esta persistente incapacidade de execução do investimento público está a baixíssima taxa de execução acumulada de Portugal 2020 em 2019, que, ao contrário do propalado pelo Governo, ficou-se pelos 45% de circunstância que o Tribunal de Contas vê com preocupação e nós também, já que vai colocar pressões muito sérias até 2023, como sabe, é o último ano em que os fundos podem ser mobilizados. Por isso, vamos ver o que acontece. Para terminar, Senhor Secretário de Estado, dizer que o ano de 2019 fica marcado pelo primeiro gestor de transversão fundamental, sim, mas à custa da arrecadação máxima de impostos e contribuições, de serviços públicos no mínimo, no baixo investimento público em percentagem do PIB e em termos absolutos, na baixa taxa de execução dos fundos comunitários e já agora, no maior individamento público, também eu, de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra à Senhora Secretária do Estado do Orçamento para responder a faça da senhora. Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado, relativamente às questões que colocou e, de facto, já não é a primeira vez que o Senhor Deputado analisa o indicador da carga fiscal desta forma, mas eu acho que é muito importante analisarmos efetivamente o que é o indicador da carga fiscal. Porque o indicador da carga fiscal incorpora as contribuições para a segurança social e as contribuições para a segurança social não são um imposto, são uma taxa que reflete proteção social no presente e no futuro. É com a carreira contributiva e com aquilo que são as contribuições para a segurança social que todos os trabalhadores portugueses podem ter não só prestações imediatas que suportam ausências de rendimento de trabalho, subsídio por doença, subsídio de parentalidade, subsídio de desemprego, como permite construir e constituir uma carreira contributiva para um dia beneficiar da sua pensão de velhice ou de sobrevivência. E, portanto, olhar para a carga fiscal nessa perspectiva eu penso que é no mínimo redutor e é redutor porque parece que resulta das palavras do Sr. Deputado que seria preferível termos tido menos contribuições para a segurança social. As contribuições para a segurança social resultam essencialmente de dois fatores. Do aumento do emprego e claramente se refletiu pelo aumento do emprego e pelo aumento da massa salarial que também resulta daí um aumento dos salários e do rendimento líquido ao final do mês. E, portanto, nós dizermos que é mau termos um aumento da carga fiscal que inclui contribuições para a segurança social que tiveram durante o período de 2016 a 2018 crescimentos acumulados muito significativos por estes motivos que acabei de dizer. Então, eu fico na dúvida se seria melhor de facto estarmos numa situação de desemprego, de não aumento do salário, de uma massa salarial mais reduzida e de mais pobreza, porque era isso que significaria não termos contribuições sociais mais elevadas e este resultado deste indicador de carga fiscal. Porque se nós olharmos para a carga fiscal num indicador sem contribuições sociais efetivas, chegamos a conclusões distintas. E chegamos à seguinte conclusão, em 2015 esse indicador representava 25,3% e em 2020 24,3% e em 2019 24,7% sempre inferior ao período em que o PSD e o CDS foram governo. Precisamente porque tivemos durante todos esses anos uma medida de política e medidas de política completamente inversas, que foi aumento de impostos ou que foi diminuição de proteção social e que, portanto, tudo isso contribuiu para efeitos completamente diferentes. É fácil ter uma diminuição da carga fiscal no indicador que o senhor deputado considera durante o período da Troika, porque durante esse período o que aconteceu foi diminuição de salários, foi diminuição de proteção social e, portanto, é muito fácil obter uma diminuição desse indicador de carga fiscal. Não acho é que seja o melhor para o país nem para os portugueses. E, portanto, vamos olhar para o indicador de carga fiscal que é o que reflete os impostos. Mas mesmo os impostos também são influenciados. No caso do IRS, que foi o exemplo que o senhor deputado, deu com os rendimentos que os portugueses têm, o rendimento do trabalho. E, portanto, eu acho que esta é uma questão que importa, de facto, desmistificar. Até porque, no caso, as contribuições sociais, como sabe, há várias décadas que a taxa contributiva não muda. Portanto, não é pelo aumento da taxa contributiva que existe mais contribuições sociais. É pela massa salarial e pelo emprego. E, portanto, relativamente a este assunto, eu penso que só temos todos que ficarmos satisfeitos com o aumento da carga fiscal com contribuições sociais. Porque é um reflexo do melhor país, do país com mais rendimentos de trabalho, com mais proteção social para os portugueses. Relativamente à questão do investimento e da sub-execução do investimento, também voltamos a ter e, naturalmente, com todo o prazer, a mesma discussão. Nós tivemos uma situação ao nível do investimento que se traduziu em 2016, de facto, em muitos poucos concursos, num valor muito reduzido de concursos públicos adjudicados. Estávamos, aliás, no início de um quadro comunitário e eu tenho a experiência na área governativa onde estive anteriormente que, de facto, infelizmente, em 2016 e 2017 foi muito difícil executar o PT 2020 e só a partir daí foi possível por questões tão simples como sistemas de informação que não funcionavam, que não tinham sido colocados a funcionar e que eram determinantes para a execução. Nós chegámos ao ponto de termos pagamentos por concretizar que não eram possíveis de concretizar porque não tinha sido preparado o PT 2020 e as condições suficientes para que isso acontecesse. Mas num investimento público em particular e quando falamos em investimentos de obra também todos sabemos o que é que significa eu própria recebo com alguma frequência reprogramações de encargos plurianuais de investimentos que resultam das próprias entidades que não é por sua certeza que não será por sua iniciativa nem por sua vontade mas que resulta daquilo que são os procedimentos concursais do lançamento do procedimento das impugnações que surgem dos atrasos de execução e de facto quando nós chegamos a um ritmo de execução maior e isso tem-se verificado ao longo dos últimos anos e mesmo durante o ano 2020 que foi um ano de pandemia e em 2021 e em 2019 de facto esse crescimento do investimento público aconteceu. Muito obrigada. Muito obrigado a eu senhora secretária de Estado segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista o senhor deputado Nuno Sá cumprimento e a quem de imediato dou a palavra senhor deputado faça o favor cinco minutos. Muito obrigado senhor presidente senhor presidente queria começar por cumprimentar a senhora secretária de Estado em 2019 a atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram para 2,9 e 0,9% respectivamente na Europa na economia da área do euro o PIB desacelerou para 1,2% não obstante este contexto externo desfavorável em Portugal o PIB cresceu em termos reais 2,2% aliás exatamente o crescimento previsto no orçamento de Estado note-se que a economia portuguesa em 2019 continuou a registrar um crescimento acima da área do euro pelo quarto ano consecutivo o investimento teve um comportamento muito dinâmico dentro da procura interna registrou um crescimento de 6,3% o investimento e as exportações não deram o contributo esperado devido ao contexto internacional que referi mas isto foi compensado pelo consumo o consumo final das famílias aumentou 2,2% as exportações cresceram 3,7% a taxa de desemprego ficou nos 6,5% o valor mais baixo desde 2003 o emprego cresceu 0,8% e a população ativa cresceu 0,4% realçamos o crescimento da receita fiscal de 3,6% resultando apenas da melhoria da atividade económica e do emprego ou seja sem aumento de impostos ouvimos a intervenção do senhor deputado do PSD e já que o senhor deputado do PSD não ouve e quer ignorar a realidade e como é que evoluiu o mercado de trabalho e a economia cresceu mas pelo menos que ouça por exemplo aquilo que diz o presidente do SES na audição que teve aqui há bem pouco tempo connosco em que referiu e cito a nossa carga fiscal está abaixo da média europeia e portanto conseguiu-se de facto este aumento da receita fiscal porque cresceu a economia o emprego e aumentaram os rendimentos dos portugueses e daí o IRS a crescer 2% a derrama 14,9% agora o PSD é um caso perdido porque não consegue alcançar que a política que o Partido Socialista seguiu no seu governo totalmente diferente da austeridade dos cortes de salários e de pensões permitiu que houvesse crescimento económico aumento do PIB aumento dos rendimentos dos portugueses e não recessão económica e empobrecimento para o país e foi isso que permitiu como já referiu a senhora secretária de Estado este desempenho da receita fiscal mas não parcamos mais tempo com o PSD porque é mesmo um caso perdido e não consegue mudar o disco riscado da austeridade e reconhecer que a alternativa que o Partido Socialista representou e representa na governação de facto é muito melhor para a vida dos portugueses das suas famílias e das empresas a receita de contribuições sociais apresentou um crescimento de 6,8% terminada sobretudo pelas contribuições para a segurança social resultado da evolução favorável do mercado de trabalho o serviço da dívida tem vindo a diminuir muito significativamente ao longo dos últimos anos entre 2016 a 2019 Portugal poupou 1860 milhões de euros em juros a dívida pública ficou em 117,7% ficando em termos de porcentagem do PIB abaixo dos exercícios anteriores e portanto em 2019 a capacidade de financiamento da nossa economia permaneceu positiva pelo oitavo ano consecutivo em 2019 o saldo orçamental das administrações públicas registrou um excedente 0,2% do PIB superando a meta orçamental estabelecida quer no orçamento de Estado quer no programa de estabilidade e a esse propósito também ao contrário da nuvem que o PSD tenta criar porque lhe dói aceitar estes números do excedente orçamental ao contrário do que diz veja-se o que diz o parecer do SESC que diz que a formação bruta de capital fixo nas administrações públicas foi em 2019 na ótica das contas nacionais de 3.979,9 euros o que representa um crescimento de 4,9% relativamente ao ano anterior e portanto o PSD ignora isto confunde teto orçamental com execução orçamental ignora a concretização de receitas próprias por parte dos serviços da própria administração pública que depois podem não permitir a execução da despesa prevista e uma questão senhora secretária de Estado para desmistificar esta desinformação que o PSD tenta criar as medidas de apoio sociais aos portugueses foram ou não foram executadas em 2019 e foi assim que alcançamos o primeiro excedente orçamental da história da democracia portuguesa para terminar queria deixar três questões muito diretas afinal qual o sentido do excedente orçamental os portugueses as famílias e as empresas têm de perceber porque é que o exercício de 2019 apresentou um excedente orçamental e para que é que isso serviu e fez diferença nas suas vidas segunda questão é importante também analisar os números e evolução do desemprego em 2019 a taxa de desemprego baixou significativamente qual o impacto destes números baixos do desemprego nas nossas contas públicas e em termos sociais qual o significado destes números do desemprego última questão com a pandemia e a crise que enfrentamos já em 2020 e 2021 verificamos que os números do desemprego se mantêm baixos quando seria expectável um disparar destes números de desemprego em função da grave crise pandémica com as suas consequências económicas e sociais como é que se explica esta resiliência do emprego em Portugal e por último uma referência relacionada com esta que é uma questão muito importante para os portugueses que é a sustentabilidade da segurança social como é que tem evoluído as contribuições para a segurança social não só em 2019 mas quais as perspetivas futuras se haverá ou não estabilidade muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Nuno Sá a palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para responder Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado efetivamente o ano 2019 e o resultado orçamental no ano 2019 foi não só o culminar de uma trajetória sustentada das contas públicas mas uma trajetória que assentou igualmente num reforço ao longo dos quatro anos anteriores da proteção social e do apoio aos portugueses e isso traduziu-se na educação traduziu-se na saúde traduziu-se na segurança social e nas medidas de apoio ao emprego e efetivamente este excedente orçamental ou equilíbrio das contas públicas foi determinante para no ano de 2020 e nos apoios concedidos já no ano 2021 com a terceira vaga da pandemia podermos de forma tão resiliente verificar que as empresas mantêm os seus níveis de emprego que os portugueses mantêm os seus empregos e que é possível com proteção social e com novas prestações sociais também fazer face a situações de desemprego que resultam no âmbito e na sequência da pandemia e de facto as evoluções da contribuição para a segurança social até abril deste ano demonstra essa resiliência acompanhada pela manutenção da taxa de desemprego que é algo que de facto nos deve fazer refletir sobre as medidas de política que foram adotadas e o sucesso que elas tiveram no sentido que esse era o objetivo os 1.400 milhões de euros de apoio às empresas no lay-off simplificado no apoio à retoma progressiva no apoiar no incentivo à normalização só para indicar as quatro medidas de maior dimensão no ano 2020 que foram ultrapassadas até entre janeiro e abril de 2021 com 1.588 milhões de euros de apoios demonstram de facto que o facto de estarmos com uma taxa de desemprego estabilizada desde 2018 e até abril de 2021 que estas medidas de política tiveram o resultado que se esperava e que felizmente nos conduziram a esta estabilidade neste momento e que permitem numa perspectiva de uma gestão orçamental no ano 2021 que é difícil e que obviamente depende muito da evolução da pandemia nos próximos meses e que estamos bastante otimistas porque o primeiro trimestre de 2021 com a terceira vaga de pandemia demonstrou que de facto é importante e é essencial que o orçamento do Estado e as medidas de política sejam ajustadas permanentemente em função das necessidades e daquele que é a realidade e de facto foi possível ajustar as medidas de política no início deste ano em função daquilo que foram as características desta terceira vaga e da retoma que esperamos poder ter a partir de agora com toda a prudência e com a manutenção dos apoios na medida em que eles venham a ser necessários e com este acompanhamento permanente e de facto o facto de termos uma taxa de desemprego estável não termos aumentado a taxa de desemprego e eu recordo que chegámos a nível superior a 17% de desemprego num período anterior e foi esse desemprego elevadíssimo que conduziu a uma desprotecção social e situações de pobreza bastante significativas com um impacto enorme nas contas públicas na sustentabilidade da segurança social recordo também que foram muitos os milhões de euros de reforço do orçamento do Estado para fazer face ao déficit do sistema previdencial nos anos 2012 a 2016 e que essa resiliência do mercado de trabalho das empresas dos trabalhadores tem demonstrado que de facto é possível com medidas direcionadas e dirigidas ao apoio ao emprego e portanto esta eu penso que é uma das principais mensagens esta pandemia veio confirmar aquilo que foi a trajetória positiva durante os quatro anos 2016 a 2019 que permitiram credibilizar as contas públicas e reforçar o apoio mas também estas medidas recentes vieram demonstrar que de facto o apoio direto bem dirigido permite manter estes níveis e partirmos a partir deste segundo trimestre de 2021 na continuidade das medidas de política que esperamos nos levam a uma retoma e a uma trajetória novamente de crescimento ultrapassadas estes efeitos da crise que naturalmente se continuarão a sentir mas que o Governo está a implementar todas as medidas nesse sentido muito obrigado muito obrigado senhora secretária de estado a palavra agora ao grupo parlamentar do partido comunista português senhor deputado Duarte Alves faça a hora muito obrigado senhor presidente queria cumprimentar também senhora secretária de estado do orçamento e de facto chegamos aqui ao momento em que discutimos a execução do orçamento neste caso do orçamento 2019 mas mais importante até do que a discussão do orçamento é depois discutirmos a sua execução e como é que foi a execução de um orçamento e em particular um aspecto que nos preocupa e que também preocupou o Conselho Económico e Social e o Tribunal de Contas nos seus parceiros tem a ver com a execução relativa ao investimento público sobretudo tendo em conta os problemas que são identificados sobre o investimento geral da economia e tendo em conta que o investimento ficou mais uma vez bastante aquém do que estava previsto no orçamento o que significa que continuamos a identificar o investimento público como a principal variável de ajustamento que o Governo utiliza para cumprir com os seus objetivos em torno do déficit e da redução acelerada do déficit os resultados que têm sido obtidos do ponto de vista do déficit e de reduzir de forma acelerada ao déficit neste caso com um superávit que foi um grande objetivo do Governo apresentado como uma grande obsessão foi feita à custa da falta de execução de investimento público é essa a variável que foi sacrificada em nome do investimento em nome da obsessão pelo déficit e enquanto que o déficit é um valor que de alguma forma tem um resultado efémero aliás basta vermos que se conseguiu o tal grande objetivo do Governo de um superávit orçamental e enfim surgiu uma situação que ninguém previa que interrompeu completamente essas previsões e de um momento para o outro deixou de haver qualquer tipo de superávit ou até de déficit com um valor mais baixo e portanto é um resultado perfeitamente efémero que não tem qualquer efeito estrutural na economia nacional já o investimento público tem esse efeito duradouro sob vários pontos de vista por um lado porque promove o investimento privado e aí nós temos grandes dificuldades no investimento geral da economia estando a economia nacional com um investimento abaixo da reposição de capital fixo o que significa que o nosso aparelho produtivo está a obsolescer e portanto é preciso investir e o Estado tem aí um papel fundamental com o investimento público e por outro lado com o funcionamento de serviços públicos que ficou comprometido com a falta de execução desses investimentos e com as consequências que isso depois traz para o futuro que é não termos serviços públicos adequados à situação que hoje enfrentamos e portanto diríamos que uma primeira crítica à execução deste orçamento é a falta de execução do investimento público como um aspecto estratégico e fundamental de qualquer orçamento depois vemos uma política orçamental restritiva que aliás continua continuamos a ter hoje muitos investimentos que estão previstos no orçamento para 2021 e que estão bloqueados no Ministério das Finanças e por isso o PCP também já requeriu a presença do Senhor Ministro das Finanças para explicar estes investimentos estas contratações que estão bloqueadas e portanto vamos ouvir o Senhor Ministro sobre essa matéria mas isso também se passou em 2019 o que contrasta depois com a disponibilização de 2.500 milhões de euros para a banca 1.150 para o novo banco e 1.266 para os veículos do BPN correspondente a 1,15% do PIB não é do orçamento é 1,15% do PIB entregue a estes bancos ou estes veículos decorrentes de injeções públicas em bancos que continuam a ser privados o Tribunal de Contas assinala que continuam a não ser registados estes custos com o novo banco como despesa pública e são indevidamente inscritos como ativo financeiro já foi bastante explicado em vários parceiros pelo Tribunal de Contas e o Governo insiste em classificar de forma errada esta despesa com o novo banco além do novo banco temos outras despesas sumptuárias e em particular chamávamos a atenção da questão das parcerias público-privadas são várias as críticas do Conselho Económico e Social de que a Conta Geral do Estado não permite uma comparabilidade nem fornece uma visão global dos riscos decorrentes da execução destes contratos das PPPs e o Tribunal de Contas vai mais longe colocando várias críticas à certificação à avaliação do cumprimento das finalidades das PPPs aos encargos públicos e sinaliza em particular a grande desproporção entre os encargos líquidos dos parceiros públicos que se cifraram em 1543 milhões em 2019 com os encargos privados que se cifraram apenas em 146 milhões de euros é cerca de um décimo e esta desproporção entre os encargos dos parceiros privados e dos parceiros públicos não é explicada na Conta Geral do Estado e o Tribunal de Contas sinaliza precisamente essa desproporção e sobretudo a falta de explicação perante essa desproporção que talvez nos possa hoje explicar por fim relativamente à política fiscal continuamos a não ter medidas que vão no sentido de uma maior justiça fiscal em particular a reposição dos escalões sabemos do grande aumento de impostos que foi feito no Governo PSD-CDS não foi ainda reposto o número de escalões que existia anteriormente a esse aumento de impostos por fim a questão do englobamento também em CDRS está no programa do Governo a ideia de estudar a questão do englobamento em 2019 isso não foi feito até agora também ainda não foi feito gostaríamos de saber como é que está este ponto e a questão dos benefícios fiscais que também é assinalado pelo Tribunal de Contas como não havendo uma explicação sobre os benefícios fiscais e em particular o Tribunal de Contas chama a atenção para o benefício fiscal relativo aos residentes não habituais que aumentou 13% neste ano de 2019 cifrando-se 620 milhões de euros de despesa fiscal com os residentes não habituais o que é o maior benefício fiscal que existe tirando o IVA uma última questão e para evitar ir a uma segunda ronda tem a ver com um aspecto que tem sido assinalado pelo Tribunal de Contas em vários parceiros e também neste que é sobre a informação ou falta de informação sobre a localização de bens móveis e imóveis do Estado não há um levantamento feito desses bens e gostaríamos também de que respondesse a essa crítica do Tribunal de Contas muito obrigado muito obrigado perdão muito obrigado Sr. Deputado Duarte Alves a palavra à Sra. Deputada de Estado do Orçamento para responder a favor muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado relativamente às questões que colocou e incidindo em muito nas questões de investimento mas também de execução orçamental e a questão do superávit o equilíbrio das contas públicas que penso que essa é a grande vertente da Conta Geral do Estado de 2019 e de facto eu penso que o equilíbrio das contas públicas é algo muito importante para qualquer país e para Portugal em concreto poder fazer face a novas medidas de política que reforcem os apoios que reforcem o Estado que reforcem a qualidade dos serviços públicos porque não há uma dissociação entre umas contas públicas saudáveis e equilibradas e uma maior capacidade para um Estado mais forte de qualquer modo relativamente a algumas das questões que colocou e em relação ao investimento público nós de facto temos no investimento público uma componente de execução e uma relação entre aquilo que é a autorização dos investimentos públicos e a sua concretização e o tempo que medeia essa concretização e o aumento de investimento que se verificou crescentemente e em termos acumulados durante o período de 16 a 19 e já agora até 21 reflete exatamente essa maturidade dos investimentos em termos acumulados porque depois nós temos um investimento total que corresponde ao somatório dos diversos investimentos públicos ou que estão em curso e é essa evolução acumulada que nós analisamos quando olhamos para as diversas contas gerais de Estado ou para a execução mensal inclusive relativamente a uma informação que passou a ser obrigatória através da última alteração à lei de enquadramento orçamental que é o mapa dos investimentos estruturantes que trimestralmente o Ministério das Finanças remete para a Assembleia da República e onde conseguimos de facto verificar não só a dimensão dos grandes investimentos se bem que os investimentos de menor valor também são muito relevantes e são aqueles que também na economia mais direta que localmente são muito importantes e portanto temos aqui estas duas vertentes mas é importante termos isto presente de facto e esta evolução ao longo destes quatro anos resulta também dessa análise e o Sr. Ministro das Finanças na última audição penso que foi na última que estivemos aqui demonstrou exatamente isso nós precisamos de ter investimentos autorizados lançados adjudicados e com início de execução para conseguirmos ter um ritmo de execução mais acelerado e concentrado isto de facto depois acontece e verifica-se e o que é importante é não haver uma interrupção o que aconteceu na transição dos dois quadros comunitários anteriores foi exatamente essa interrupção foi uma não autorização de investimentos e isso implica um arrastamento daquilo que são depois o tempo de execução dos investimentos em concreto e é esta não interrupção que tem sido um contínuo nos últimos anos e posso referir que no ano 2020 e 2021 porque não é nem pode ser porque temos aqui uma transição de quadros comunitários ou porque temos aqui e agora tivemos o ano 2020 e 2021 quando se dá de nos focarmos na resposta à pandemia que os investimentos podem ficar para trás e não ficaram e houve uma autorização de volumes muito significativos de investimento durante o ano 2020 que terão os seus efeitos em termos de execução provavelmente em 2021 mas nós estamos a aumentar o investimento público também em 20 também em 19 também em 21 precisamente porque resulta dessas autorizações e desses processos que foram iniciados muito antes e portanto esta dinâmica do investimento tem de facto esta componente e depois quando nós olhamos para a inscrição orçamental dos projetos de investimento a própria dinâmica da inscrição orçamental a própria contratação pública a necessidade de lançar por um preço base que em regra ou tendencialmente depois a adjudicação fica a um valor inferior tudo isto contribui para aquilo que é a diferença entre o investimento inscrito inicialmente e a sua execução mas não é inscrito numa perspectiva de sobreavaliação é inscrito porque aquela inscrição é a que é necessária para lançar os procedimentos para que o investimento possa vir assim que possível assim que os trâmites estejam percorridos em condições disso e como referi de facto e se estivermos atentos ao Diário da República às portarias de encargos plurianuais com alguma frequência existem reprogramações desses encargos e essas reprogramações existem estou absolutamente convencida que não é porque os organismos ou as entidades que são responsáveis pela sua execução assim o quiseram é porque decorre das contratações das subcontratações de alguns problemas por vezes com as entidades adjudicantes e portanto este ritmo e para que consigamos continuar a ter um investimento uma execução de investimento mais acelerada o que precisamos é de fazer aquilo que temos vindo a fazer é ter uma concentração e uma autorização de investimentos que permita que haja um crescimento apesar destes destes constrangimentos mas isso de facto e se nós olharmos para o aumento do investimento até em termos acumulados e em diversas áreas é visível há uma questão que eu não gostaria e já ultrapassei bastante o tempo de referir deixar de referir que está relacionada com a contabilização e referiu relativamente ao fundo de resolução e à auditoria do Tribunal de Contas o governo acompanhou e foi também em sede contraditório essa resposta as alterações orçamentais no sentido da contabilização como transferências e não como despesas de ativos se bem esta é uma questão de contabilização orçamental que não muda em nada nem as contas nacionais aliás isto é um aproximar mais relativamente àquilo que em termos de contabilidade nacional está refletido nem tem nenhum impacto nem nenhuma interferência sobre aquilo que é a responsabilidade do Estado ou do Ministério das Finanças foi uma perspetiva de contabilização foi ajustada já se procedeu a essa alteração relativamente e mesmo para terminar aos bens móveis e imóveis do Estado está em desenvolvimento um novo sistema de informação e tem havido uma articulação muito estreita entre a DGTF a STAMO também o IRU naquilo que é o parque habitacional está a lançar um procedimento de inventariação incluindo com as autarquias locais todo o parque habitacional que é uma outra componente que complementa a restante o investimento mas também naquilo que é a intervenção dos projetos da UNILEO a componente da inventariação do Estado é um dos projetos que está incluído como sendo também daqueles que consideramos dos mais importantes para prosseguir e portanto é um trabalho que está a ser desenvolvido já e que tem também esta componente neste sistema de informação orçamental e financeiro que esperamos que nos próximos anos possa trazer uma alteração e uma simplificação muito grande em contas públicas com informação mais imediata e mais transparente e que nos permita ter essa informação mais atempada Obrigado Muito obrigado Sr. Secretário de Estado a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PAN Sr. Deputado Nelson Silva Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Sra. Secretária do Estado do Orçamento gostaria de começar por saudar a sua presença nesta audição sobre a Conta Geral do Estado 2019 sabemos que a Conta Geral do Estado é o principal documento de prestação de contas do Estado mas também sabemos que o parecer do Tribunal de Contas e todas as recomendações e críticas que apresenta apesar de muitas vezes ignoradas pelos governos são da maior importância para conseguir responsabilidade e rigor orçamental nesta minha intervenção gostaria de colocar essencialmente dois grandes temas que surgem no parecer do Tribunal de Contas e que esperemos mereçam a melhor atenção do governo em primeiro lugar quanto às PPPs rodoviárias a posição do PAN tem sido clara achamos que são contratos absolutamente ruinosos para o Estado e que por isso têm de ser renegociados isto porque os contratos de PPPs rodoviárias no orçamento deste ano pesam cerca de 1.500 milhões de euros um valor exorbitante tendo em conta que os cálculos do Eurostat nos dizem que o custo destas PPPs deveria cifrar-se apenas nos 340 milhões de euros mas mais segundo o relatório de orçamento de 2021 até 2040 prevê-se que o Estado pague pelas PPPs rodoviárias 15 mil milhões de euros quando o valor das estruturas concessionadas é segundo a Eurostat de pouco mais de 5 mil milhões de euros ou seja o que vamos gastar em 20 anos pagará três vezes estas estruturas estes riscos poderiam já estar a ser evitados se a proposta do PAN em sede do Orçamento do Estado de 2021 não tivesse sido rejeitada por via de uma coligação entre PS, PSD PCP, CDS, PP e Chega o que é lamentável e em nada salvaguarda o erário público mas no seu parecer o Tribunal de Contas sublinha outro aspecto que não sendo novo é preocupante quanto às PPPs a falta de transparência que lhe está associada segundo o parecer existe uma falta de dados para contextualizar e explicar a desproporção entre os encargos líquidos das PPP pagos pelos parceiros públicos e o investimento realizado pelos parceiros privados uma falta de informação fiável e completa sobre receitas e despesas dos parceiros públicos e privados das PPP e a desadequação da avaliação de riscos orçamentais de longo prazo que deveriam considerar os fluxos financeiros do Estado com os respectivos projetos tudo isto como nos diz o Tribunal de Contas significa que o Governo não reporta a informação suficiente para que possa verificar-se o cumprimento da obrigação legal de avaliação permanente das PPP pelos parceiros públicos e que continuam por referir os impactos nas contas nacionais dos encargos suportados e a suportar com as PPP e outras concessões o que conforme nos diz o Tribunal de Contas põe em causa o direito à informação dos cidadãos o que gostaria de perguntar tendo em conta o caráter reiterado destas críticas do Tribunal de Contas é o que fez o Governo desde 2019 até hoje para corrigir estas graves falhas e que medidas achem serem necessárias para suprimir estes riscos orçamentais relevantes e já agora será no próximo Orçamento do Estado que veremos o Governo a despoltar o processo de renegociação das PPPs rodoviárias porque o PAN tanto se tem batido o segundo grande tema prende-se com a aplicação da Lei dos Compromissos em atrasos no setor da saúde cujo caráter negativo ficou bem claro com a crise sanitária provocada pela Covid-19 na opinião do PAN esta lei criou diversos constrangimentos na administração pública o que numa área fundamental como a saúde põe em causa o funcionamento adequado dos serviços traduzindo-se em falta de recursos equipamentos aumento dos tempos médios de espera enfim afetando o serviço e o acesso à saúde por isso defendemos não só uma orçamentação adequada para o SNS mas também a criação de um regime excepcional para o SNS no âmbito da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso os limites colocados por esta lei levaram o Tribunal de Contas nos últimos anos a ter de recusar visto a contratos para a aquisição de medicamentos aquisição de bens e serviços para alimentação tratamento de roupas contratos de manutenção realização de meios complementares de diagnóstico investimentos nas unidades de saúde levando mesmo o Tribunal a firmar numa decisão de 2019 que existia e passo a citar um verdadeiro problema sistémico a carecer de resolução urgente por parte do legislador ora no parecer que hoje discutimos esta preocupação está patente diz-nos o Tribunal de Contas que no final de 2019 os pagamentos em atraso totalizaram 313 milhões de euros menos 203 milhões de euros em 2018 e face aos contínuos e elevados pagamentos em atraso dos hospitais recomendo ao Ministério das Finanças que garanta uma orçamentação adequada e a atribuição e disponibilização de dotações adequadas de modo a promover a responsabilização dos decisores e evitar pagamentos em atraso na área da saúde face a estas críticas e preocupações do Tribunal de Contas percebemos que para além de uma orçamentação adequada seria necessária uma intervenção do legislador conforme afirmaram no Acordo número 17 de 2019 de 18 de junho de 2019 o que gostaria de saber é se o Governo está a trabalhar nestas mudanças e se lhe parece que um regime excepcional para o SNS poderá ser o caminho dessas mudanças obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Nelson Silva a palavra à Sra. Secretária de Estado do Orçamento para responder Sr. Deputado Façador Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado relativamente às questões que colocou e nomeadamente a questão dos pagamentos em atraso a evolução dos pagamentos em atraso quer no total da administração pública na administração central mas também se nos concentrarmos no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais em particular onde esse valor assumia um volume maior e que conduzia a esses constrangimentos que referiu o esforço que tem sido feito tem sido de facto na diminuição dos pagamentos em atraso e nas condições e na orçamentação e na gestão orçamental mais equilibrada e mais célere para que esses pagamentos em atraso possam diminuir e para que o funcionamento e o reforço das condições no Serviço Nacional de Saúde também aconteçam e de facto a evolução quando nós analisamos a evolução dos pagamentos em atraso e se olhamos para uma série mais longa de facto em 2012 tínhamos 714 milhões de pagamentos em atraso nos hospitais no Serviço Nacional de Saúde nos hospitais EPE em 2019 tínhamos já reduzido de forma significativa para 256 milhões de euros que se traduziu face ao ano de 2018 numa diminuição de 483 milhões para 256 e em 2020 147 milhões de euros portanto este é e tem sido uma preocupação e também não é eu penso que também será de relevar que no Serviço Nacional de Saúde onde tivemos de facto esta diminuição significativa dos pagamentos em atraso no ano 2020 foi o ano de maior exigência para o Serviço Nacional de Saúde provavelmente nos últimos anos e portanto foi também este sinal esta disponibilização e este acompanhamento muito próximo que lhe posso assegurar que acontece entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças que tem sido uma constante ao longo de todo este período relativamente às PPPs há aqui duas questões que gostaria de referir por um lado há uma diminuição na Conta Geral do Estado de 2019 de quase 5% no que se refere às despesas com as PPPs rodoviárias mas também a alteração à lei de enquadramento orçamental e aquilo que é o processo que está a decorrer ao nível do sistema de informação do Estado inclui também um reforço daquilo que são os reportes e essa é a perspectiva podermos ter cada vez mais informação mais fiável mais célebre e com mais detalhe e isso de forma transversal seja nos organismos da administração central do Estado seja nas entidades públicas reclassificadas aliás uma das críticas que o Tribunal de Contas tem feito é a não inclusão de algumas entidades no perímetro mas o Estado e o Ministério das Finanças utiliza como referencial aquilo que são as entidades públicas reclassificadas identificadas pelo Instituto Nacional de Estatística e portanto é também nessa perspetiva e seguindo esse critério que é um critério muito objetivo que a entrada no perímetro das diversas entidades acontecem e portanto relativamente a estas questões que o Sr. Deputado levantou eu penso que as referi com algum detalhe se houver alguma questão adicional Muito obrigada Muito obrigado eu Sra. Secretaria de Estado Sr. Deputado Nelson Silva pelas questões colocadas vamos dar início então à segunda ronda em que reitero que como há pouco referi diferentemente da primeira Sra. Secretaria de Estado teria a amabilidade de apontar as questões na exata medida em que responderá apenas após a colocação de todas as questões pelos Srs. Deputados aos grupos parlamentares estão atribuídos três minutos e portanto começo dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira do Grupo Parlamentar do PSD faço o Sr. Deputado três minutos falou do passado e das políticas da austeridade do passado eu devo dizer Sra. Secretaria de Estado que nós não temos medo de falar do passado mas mais importante que o passado é o presente e pelo presente responde o governo e responde quem apoia o governo neste caso concreto o Partido Socialista e já que quando se quisermos comparar passado ao menos sejamos honestos e portanto sejamos honestos do ponto de vista político e eu parece-me que aqui há uma desonestidade política dupla e porquê? Porque não é aceitável estarmos a comparar períodos de emergência nacional de intervenção externa e com procedimentos de déficit excessivo com períodos que felizmente não são de intervenção externa não de emergência nacional e também felizmente não está sob procedimento excessivo e porquê que eu falo em dupla desonestidade política? Porque o país viveu políticas de austeridade sim entre 2011 e 2015 porquê? Por uma razão muito simples com o anterior governo do Partido Socialista que a Sra. Secretaria de Estado hoje integra e um Partido Socialista que é exatamente o mesmo que quando isso aconteceu que ovo o país simplesmente às portas da banca rota e portanto acho que é desonestidade política e depois disse o Estado quanto à questão da carga fiscal da carga fiscal repare a primeira nota que apraz-me resistar é de que a Sra. Secretaria de Estado entende que o Conselho Económico e Social não tem nenhuma razão nas observações que faz relativamente ao valor que a carga fiscal atingiu em 2019 que é um novo máximo histórico depois perguntar Sra. Secretaria de Estado se Sra. Secretaria de Estado se o governo fica feliz com o aumento da carga fiscal por via também do aumento da receita fiscal e não apenas da receita contributiva por via também da receita fiscal a pergunta que fica é afinal qual é o limite para o governo sobre a tributação dos rendimentos portugueses quando é que ficará satisfeito? Se fica feliz porque a receita fiscal aumenta a carga fiscal aumenta porque aumentou a receita fiscal e não apenas a contributiva eu pergunto qual é esse limite e depois Sra. Secretaria de Estado e para terminar ainda relativamente à carga fiscal dizer o seguinte sim é verdade Portugal tem uma carga fiscal que está abaixo da média dos 27 estados da União Europeia pois é mas o esforço fiscal está muito acima e esse é o que significa esse é o que é o importante porque é o esforço que cada português faz comparativamente com o que outros membros dos Estados Unidos faz para pagar os seus respectivos impostos e o nosso esforço fiscal eu penso que não haverá grande discussão depois para terminar relativamente ao investimento público Sr. Sra. Deputado argumentar que o investimento público em 2019 é baixo por força dos concursos não ocorridos em 2015 quatro anos depois é uma desculpa esfarrapada peço limitação desculpa muito obrigado muito obrigado Sra. Deputado Jorge Paulo Oliveira a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá do Grupo Parlamentar do Partido Socialista três minutos muito obrigado Sr. Presidente eu já nem quero falar do passado do PSD porque esse felizmente está arrumado a minha intervenção foi mesmo sobre a conta geral do Estado de 2019 e sobre o presente do PSD é porque era para dar um alerta ao PSD para dar uma expressão se abria aos olhos e se percebia que nós estamos a conseguir crescimento económico aumento de emprego e sustentabilidade das finanças públicas até com excedente orçamental coisa que o PSD ainda não percebeu que isso se consegue não com austeridade mas com políticas de aumentos de rendimentos e com políticas que incentivam o crescimento económico isso é o presente e o presente do PSD perante isto e perante esta conta geral do Estado que representa estas políticas e este sucesso é ter afirmações como ser contra o aumento do salário mínimo nacional ou quando confrontado com o plano de recuperação e resiliência não tem uma única ideia para o investimento público e portanto ficamos sempre a pensar que o PSD com estas afirmações contra o salário contra o aumento do salário mínimo nacional não tendo alternativa para as políticas de investimento público nada disso sobre o plano de recuperação e resiliência é um caso perdido como eu referi e portanto não parcamos mais tempo o desempenho demonstrado pela conta geral do Estado de 2019 e é o que importa permite-nos sem dúvida concluir que genérico e comparativamente foi um bom desempenho é inquestionável é caso para dizer que na avaliação do desempenho do governo o recorde do excedente orçamental a redução do custo de serviço da dívida o aumento do emprego e a diminuição do desemprego que recua a níveis de 2003 são números e contas que falam por si crescimento económico mais emprego com excedente orçamental são estes os números apresentados pelo governo e que são um excelente desempenho não para o governo mas para Portugal e para os portugueses dizer que o excedente orçamental é efêmero bem o presidente do tribunal de contas diz solidez das finanças públicas é importante para enfrentar crises cito a crise sanitária que nos surgiu e que teve impactos económicos e financeiros e sociais muito graves veio também provar que as finanças públicas foram e são determinantes em situações como estas quem o diz é o presidente do tribunal de contas mas queria agora entrar numa questão em 30 segundos mais específica sobre as recomendações do tribunal de contas mais de metade das recomendações do tribunal de contas foram implantadas pelo governo o presidente do tribunal de contas questionado pelo psd sobre se esta conta geral do estado era fiável e transparente afirmou o presidente do tribunal de contas a conta é fiável e transparente contudo não deixou de deixar alguns alertas sobre a inventariação do património imobiliário a necessidade de investimentos em sistemas de informações e refriu-se à lei de enquadramento orçamental termino mesmo senhor presidente citando o senhor presidente do tribunal de contas os alertas e recomendações do tribunal de contas surgem no âmbito da lei de enquadramento orçamental do sistema de normalização contabilística e nas questões do inventário e era importante perceber em que medida é que se encara para futuro continuar a melhorar a transparência e a informação nas nossas contas públicas muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Nuno Sá palavra para o parlamentar do partido do ministro português Sr. Deputado Duarte Alves faça três minutos Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados Sra. Secretária de Estado de facto quando eu referi que o superávit ou a redução acelerada do déficit é efêmero é uma constatação de um facto em 2020 olha-se para o déficit que vamos ter no final de 2020 naturalmente aconteceu uma pandemia que ninguém estava à espera agora isto demonstra como o déficit das contas públicas da obsessão aqui a questão não é haver ou não uma redução um valor do déficit o que está em causa é toda a política orçamental do governo girar em torno da opção da redução acelerada do déficit e continua neste momento a ser essa a política orçamental quando assim é deixa-se de lado aquilo que é verdadeiramente duradouro na economia nacional que é o investimento público que foi a variável do ajustamento mais uma vez para se conseguir esse objetivo da redução acelerada do déficit porque a senhora secretária de estado referiu que houve um aumento desde 2016 mas é preciso perceber a base sobre a qual é feito esse aumento a base o valor de 2016 do investimento público é baixíssimo e portanto a partir de um valor muitíssimo baixo é muito fácil dizer que houve um aumento a verdade é que nós ainda não recuperámos valores de investimento público nem próximos daquilo que tivemos por exemplo em 2010 o que significa que continuamos a ter níveis baixíssimos de investimento público que têm consequências em vários pontos por um lado nos serviços públicos e depois na falta que faz esses investimentos para termos os hospitais preparados para qualquer eventualidade as escolas com condições os serviços públicos a funcionar e a prestarem serviços à economia aos trabalhadores às empresas com qualidade e depois também se reflete naquilo que também foi referido pela senhora secretária de Estado e que é verdade que é o investimento público que reflete-se no investimento privado haver um forte investimento público promove o investimento privado e o investimento geral da economia e quando é identificado pelo Tribunal de Contas de que continuamos a ter a formação bruta de capital fixo da economia nacional como um todo abaixo do consumo de capital fixo significa que o nosso aparelho produtivo está a obsolescer e o Estado não está a dar o passo que deveria dar em níveis de investimento público que invertam esta situação e é aí que é o nosso ponto porque as coisas estarem orçamentadas e depois não terem a sua execução também serve de pouco sobretudo quando estamos a falar de uma matéria tão importante como o investimento público pedia só pedia só a senhora a senhora secretária de Estado que respondesse a uma questão que ficou por responder relativamente às parcerias público-privadas e àquilo que o Tribunal de Contas assinala com uma grande desproporção de encargos líquidos entre os parceiros públicos e os parceiros privados é de 146 milhões pelos parceiros privados para 1543 milhões pelos parceiros públicos esta desproporção de um décimo de encargos dez vezes mais por parte do parceiro público não é explicada e o Tribunal de Contas assinala essa não explicação sobre esta desproporção de encargos por outro lado também relativamente à fiscalidade gostaríamos de obter esclarecimentos sobre política fiscal e muito em particular sobre este benefício fiscal aos residentes não habituais que é assinalado como um aumento de 13% da despesa fiscal com este benefício fiscal cifra de 620 milhões sendo o maior a maior despesa fiscal descontando o IVA e portanto tem que haver aqui alguma explicação para neste ano de 2019 ter acontecido este aumento e o que é que o Governo está a pensar fazer face a uma situação em que verdadeiramente não se justifica a continuação de alguns destes benefícios fiscais sobretudo sem haver uma justificação clara da sua existência obrigado Muito obrigado Sr. Deputado e para concluirmos esta segunda ronda Sr. Deputado Nelson Silva do PAN faço fora 3 minutos Muito obrigado Sr. Presidente bem eu não vou obviamente entrar aqui no jogo de baliza a baliza entre PS e PSD porque de facto aquilo que eu considero é que ambos têm um pouco de razão e ambos não têm um pouco de razão por isso fica aqui um empate mas também ressalvando aqui a pergunta a questão sobre as PPPs que o Sr. Deputado Duarte Alves fez eu também gostava de ir a reboque desta questão e também fazer à Sra. Secretária mas tenho aqui outra questão a Sra. Secretária mencionou que em 2012 tinha mais de 700 milhões de pagamentos em atraso e que de facto avaliando somente pelos números claro que é uma melhoria acentuada face ao que tivemos em 2019 diminuir cerca de 50% o valor dos pagamentos em atraso no entanto parece-nos que entre 2015 e entre 2019 devido também a toda aquela recuperação económica que o Governo tão elogiou e o Governo foi tão elogiado por várias entidades em relação a essa recuperação económica parece-nos que os pagamentos em atraso podiam ter diminuído ainda mais em número de valor e óbvio que não estamos aqui a falar nos pagamentos em atraso referentes ao ano 2020 mas pela resposta da Sra. Secretária de Estado e obviamente não agradecia há pouco mas agradeço agora aos seus esclarecimentos vamos estar à espera de que na prestação de contas para 2020 esse valor que foram em 2019 cerca de um pouco mais de 350 milhões de euros vamos estar à espera que seja superior é esse o entendimento que fazemos das suas palavras mas agradeço que se tivermos entendido mal que me corrija depois ainda a relação às PPP disse que houve uma diminuição de 5% em relação às PPPs rodoviárias aqui a pergunta que lhe faço é muito simples tendo em conta que nos próximos dois anos ou seja os dois anos referentes ao mandato desta desta legislatura ainda há espaço e margem negocial para fazer estas renegociações das PPPs a minha pergunta é muito simples tem o governo nos próximos dois anos o objetivo de renegociar estas PPPs rodoviárias e se sim qual é o grande objetivo do governo nessa negociação para os próximos dois anos estamos a falar de 10% face ao que é hoje estamos a falar de 20% estamos a falar de 50% era um valor que gostaria de saber muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Nelson Silva chegamos então ao fim na parte das perguntas obviamente desta segunda ronda e portanto a Sra. Secretária de Estado tem a palavra para responder faça forma Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados tentando seguir e referir todas as questões eventualmente pela ordem com que foram também efetuadas as intervenções eu gostaria de referir ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que a questão penso que não se deve colocar sobre falarmos sobre o passado o presente ou o futuro obviamente o presente é o mais relevante o futuro será também seguramente mas aquilo que é o nosso presente e o que será o nosso futuro até em termos orçamentais não deixa de estar influenciado pelas medidas de política e pelas decisões que foram tomadas nos últimos anos provavelmente até nas últimas décadas não tenho dúvidas mas nos últimos anos seguramente e eu acho que também tem que haver seriedade política quando analisamos esse período e quando analisamos esse período também sabemos e se formos estudar e revisitar aquilo que foi o período em que tivemos com o procedimento excessivo e intervenção externa também conseguimos analisar e concluir o que é que acontecia cada vez que tínhamos as reavaliações do programa e porque é que tivemos tantos orçamentos retificativos e porque é que tivemos tantas medidas que não estavam no memorando inicial e porque é que isso resultou de uma negociação porque havia também de facto não só a intervenção externa não só esse constrangimento mas havia também uma intenção de serem adotadas algumas medidas de política e penso que na altura em algumas circunstâncias até pode ter sido encarado como uma oportunidade e de facto isso ditou muito do que foi foram as medidas tomadas daquilo que foi o Estado o Estado em que chegámos em muitas áreas governativas e em muitas áreas setoriais no final de 2015 a forma como os serviços estavam completamente despalperados como os recursos humanos estavam deficitários e o aumento de recursos humanos em termos líquidos aconteceu durante os últimos anos e isso também se pagou também se pagou a saída de muitos funcionários do Estado para a aposentação mas que levaram muito conhecimento também se pagou muita ausência de investimento e também se pagou muitas das medidas que foram tomadas e portanto acho que sem nenhum pendor se deve falar do passado porque o passado influencia o presente o passado influenciou também seguramente a necessidade das medidas de retoma a partir de 2016 e pelo menos ali durante dois, três anos houve todo um processo de reposição de direitos que tinham sido retirados e que provavelmente se não se partisse do ano 2016 nessas condições teria sido possível tomar outro tipo de medidas de política e portanto foi o que foi mas foi o que permitiu também chegar a 2019 com a estabilidade nas contas públicas e de facto a Conta Geral do Estado de 2019 tem esse marco e tem esse marco que foi nesse ano nunca conseguiremos saber como estaríamos em 2020 ou em 2021 se não tivéssemos pandemia mas tínhamos claramente a perspectiva de continuar com estabilidade nas contas públicas e de continuar o reforço daquilo que é o apoio público o reforço do Estado o aumento do salário aliás o aumento do salário mínimo que continua a ser um objetivo e não foi pela pandemia que deixámos de ter um aumento do salário mínimo com o impacto que isso tem na massa salarial e na vida dos portugueses e portanto esta questão penso que é muito relevante obviamente que eu não ponho em causa nada daquilo que o SES referiu o SES refere a carga fiscal que é um indicador mas quando lemos os indicadores é importante lermos também com alguma seriedade o que é que esse indicador diz e foi isso que eu tentei explicar e já não foi a primeira vez e teremos espero que outras oportunidades para poder fazê-lo mas o indicador de carga fiscal tem dentro do seu cálculo o impacto das contribuições para a segurança social e portanto o facto de ter uma designação carga fiscal é importante quando o referirmos também referirmos o que é que isso significa outra coisa é e aí eu gostaria de corrigi-lo a carga fiscal sem contribuições sociais efetivas e só com os impostos diminuiu não aumentou e portanto eu volto a referir em 2015 era 25,3% em 2019 24,7% em 2020 24,3% houve uma diminuição dos impostos e houve uma diminuição dos impostos e por exemplo o IRC é uma diminuição que acompanha um aumento da massa salarial e portanto se tudo se mantivesse constante nós teríamos um aumento de carga fiscal sem contribuições para a segurança social se acompanhasse o peso e o esforço o que é certo é que nós tivemos mais rendimentos dos portugueses com uma diminuição dos impostos e portanto este é um movimento que faz com que em termos líquidos esta diminuição tenha um impacto mais significativo e portanto gostaria mesmo de deixar esta questão porque não houve um aumento da carga fiscal expurgada de contribuições sociais efetivas entre 2015 e 2019 ou 2020 e também não 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 referi ou não foi essa a intenção que o investimento público em 2019 estivesse influenciado ou diretamente influenciado com o ano 2014 ou 2015 mas está mas está a influência como é óbvio porque em 2019 em 2018 em 2017 tivemos crescimentos do investimento houve aumento da formação bruta de capital fixo e de facto partimos do ano de 2016 com um valor baixo e aí sim esta base foi baixa por causa das decisões anteriores o que eu referi foi que as condições para execução do PT 2020 em 2016 e 2017 estiveram diretamente influenciadas por aquilo que não foram as condições criadas para a sua execução partimos do início de execução e de uma capacidade de execução do quadro comunitário muito mais tarde do que nos quadros comunitários anteriores porque houve um problema na sua implementação era suposto que em 2016 já estivessem reunidas todas as condições para que o PT 2020 pudesse estar a ser executado já com um ritmo de início de quadro mas com um ritmo que permitisse que não houvesse este adiamento e de facto ao longo de todo o quadro sofremos um pouco dessa incapacidade de toda uma mudança que foi decidida quando da definição deste quadro comunitário PT 2020 mas que de facto teve aqui impactos significativos e que cujos efeitos negativos acabam por se ver um pouco mais tarde não são logo imediatos mas sei do que falo porque tive essa dificuldade de uma forma muito direta e de facto o senhor deputado do Partido Socialista Nuno Sá referia a relevância desta conta geral do Estado e o facto do senhor presidente do Tribunal de Contas ter feito essa a referência sobre as recomendações que foram sendo pelo governo cometidas alcançadas e as que subsistem de facto as recomendações do Tribunal de Contas tem havido e ao longo dos anos um esforço muito grande para o cumprimento dessas recomendações essas recomendações são transversais abrangem em grande medida as contas públicas abrangem o setor da segurança social e ultrapassar algumas dessas recomendações são alterações estruturais muitas delas resultam da própria base dos próprios sistemas de informação e daquilo que é uma consolidação orçamental e uma correção de algumas questões que são muito complexas e portanto houve de facto aqui uma evolução bastante positiva se olharmos de uma forma mais quantitativa nas recomendações do Tribunal de Contas eu recordo que na Conta Geral do Estado de 2014 eram 95 recomendações 2015 98 e de facto chegamos à Conta Geral do Estado com 43 recomendações 15 das quais resultam de recomendações que já vinham do ano anterior ou de anos anteriores e de facto estas são aquelas recomendações que acabam por ter essa complexidade associada e que estão muito associadas também a mudanças estruturais que estão a decorrer e que estão a decorrer quer no setor da Conta da Segurança Social que estão a decorrer nomeadamente naquilo que é a revisão por parte dos serviços do Estado ao nível da modernização e simplificação da gestão financeira pública e nesta matéria eu penso que é importante deixar e reforçar a nota do trabalho que está a ser desenvolvido que tem vindo a ser reforçado ao nível da Unileu e do cumprimento da lei de enquadramento orçamental e daquelas que foram as alterações aprovadas não há muitos meses aqui na Assembleia da República relativamente além de enquadramento orçamental porque de facto tivemos uma redefinição de prazos mas também a inclusão de reportes adicionais a necessidade e a obrigação do Estado prestar contas adicionais com novos mapas e de uma forma cada vez mais transparente e é nesse sentido que estamos a trabalhar a Unileu teve uma mudança de coordenação há alguns meses já um novo modelo de governação e todo o cronograma de implementação da lei de enquadramento orçamental está revisto e está um conjunto de projetos em execução quer ao nível da implementação da entidade contabilística do Estado quer ao nível da regulamentação da orçamentação por programas e da experiência do projeto piloto que está previsto na lei de enquadramento orçamental e que o objetivo é que no orçamento do Estado para 2022 esse projeto piloto já esteja em pleno funcionamento precisamente para poder ser avaliado e depois a orçamentação por programas ser generalizada tal como a lei de enquadramento orçamental o prevê assim como a definição do modelo de consolidação de contas da gestão de toraria do Estado da revisão da despesa portanto nós estamos a falar de uma alteração estrutural muito significativa ao nível da gestão financeira pública e totalmente transversal que inclui exatamente também a componente da inventariação da inventariação do património público mas que inclui também tudo o que tem a ver com a prestação de contas quer numa perspectiva orçamental quer nem criarmos as condições para uma perspectiva financeira nos termos do cumprimento da lei de enquadramento orçamental no que se refere ao investimento público relativamente ainda às parcerias público-privadas houve uma diminuição significativa e o acompanhamento da conta geral do Estado ao longo dos anos da despesa com as parcerias público-privadas e o programa de estabilidade não tenho agora aqui de decor qual é a página ou o quadro mas a perspectiva de execução também nas parcerias público-privadas é de uma diminuição crescente durante os próximos anos e no quadro do programa de estabilidade e até 2025 e é nesse sentido que estamos a trabalhar ao nível do governo relativamente aos PPPs eu penso que esta era a principal questão no que se refere aos pagamentos em atraso o que eu referi foi que em 2020 nós temos uma diminuição no que se refere aos pagamentos sem atraso face a 2019 e aos anos anteriores portanto é uma diminuição a todos os níveis olhando quer ao nível do total do total consolidado quer ao nível da administração central mas o valor ou o peso mais significativo do SNS e dos hospitais EPE também em 2020 registou-se uma diminuição para 147 milhões face a 256 milhões em 2019 e este reforço e esta preocupação adicional também o meu enfoque foi o ano em que nós estávamos com as exigências ao nível da saúde das despesas com a saúde da evolução do pessoal porque nós tivemos no SNS em 2020 um aumento do investimento em cerca de 65% o investimento no SNS a despesa a despesa com pessoal aumentou 6,1% e a despesa do SNS no seu todo 6,8% e temos aqui esta componente também da evolução dos recursos humanos dos profissionais no SNS com um aumento de 7% em abril de 2021 face a abril de 2020 nós estamos a falar de mais 25,6% de profissionais de saúde face a 2015 e portanto estamos a falar de um reforço muito significativo de profissionais do Ministério da Saúde e no Serviço Nacional de Saúde em particular e eu penso senhor presidente as principais questões Muito obrigado senhora secretária de Estado penso que podemos dar por concluída esta audição agradecer ao senhor secretário de Estado todos os esclarecimentos prestados e obviamente agradecer aos senhores deputados as questões colocadas e damos por encerrada esta reunião senhores deputados então continuação muito boa tarde muito obrigado